Os meus olhos choram, para mim, a minha mulher amada, e eu, para mim, sou um homem que eu vou dizer. Peço desculpas, fazia-me, eu me esqueci, eu me amo, e eu, para mim, pois o meu piso és o meu amor. Aita! O tempo do nosso, do nosso repertório para vocês. O que você é que eu perdi? Não erra mesmo.